Vamos lá, informação apurada nesse momento, nem os jornalistas argentinos têm essa confirmação. O zagueiro Barbosa, zagueiro 24 anos, zagueiro central, estava jogando no Defensa e Justiça e que pertence ao River, ele já assinou, já está acertado com um time argentino. O Flamengo em momento algum fez proposta pelo Barbosa, podem descartar essa informação. O Flamengo não tenta, não fez proposta superior ao Independiente, o Flamengo não tenta a contratação do zagueiro Barbosa. A gente está passando para vocês com toda certeza, o Flamengo não tenta a contratação desse jogador que já está acertado com outro clube argentino. Então, gente, só para a gente trazer a verdade para vocês. Sobre o outro zagueiro, o Leandro Cabreira, 28 anos, um jogador que foi destaque pelo Getafe no Campeonato Espanhol. Quinto colocado, o Getafe, segunda melhor defesa do campeonato. Jogador fantástico. Todas as características foram dadas pelo Deco SRN que o Flamengo negociava com esse jogador e o Flamengo ainda não tem uma resposta do Getafe, no caso, sobre essa negociação. Lembrando que o Marcos Braz disse que não é ele que negociava isso. Também não afirmou que quem é que estava de frente. A informação do Deco SRN que quem estava de frente nessa situação do Getafe, do Leandro Cabreira, era o Bruno Spindle. Quando a gente tiver alguma informação, a gente traz para vocês. Esse canal é um oferecimento Business Promotora. Crédito consignado para servidores. Atendimento personalizado com gerentes comerciais. Cadastramos parceiros em todo o Brasil. Procure o link na descrição. X-Bit, a mais perfeita exchange de criptomoedas. Rápido, fácil, seguro. Seu futuro financeiro é nosso compromisso. Fala, galera. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação, no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Dia de folga no Ninho do Urubu. O tempo meio fechado hoje, né? É um dia que eu também tirei para dar uma aliviada, pegar uma praiazinha, mas infelizmente o sol não ajudou. Mas as notícias do Flamengo não param. Então a gente está aqui, já logo no início do vídeo, para trazer para vocês o que está acontecendo. Tivemos aí o Rafinha, né? Tendo o seu nome publicado no BID, seu contrato publicado no BID. Então, Rafinha já pode atuar pelo Flamengo, já pode jogar no jogo do dia 10 de julho contra o Atlético Paranaense. O Flamengo que já vendeu mais de 30 mil ingressos para o jogo de volta, sem saber o resultado do jogo de ida. A torcida do Flamengo é fantástica, né? E a gente, voltando a falar com vocês aí, confirmar que o Flamengo não vai disponibilizar ingresso para a torcida visitante. Como diz o Marcos Braz, chumbo trocado não dói. Vai fazer a mesma coisa que eles estão fazendo lá, que não tem ingresso para a torcida visitante. Então, o Flamengo não vai disponibilizar. Se vierem, vão ser poucos torcedores para camarotes, não tem nada a ver com o Flamengo estar disponibilizando. Rafinha, com o seu nome publicado no BID, então o jogador já pode atuar pelo Flamengo. Ontem a gente teve o Guilherme Flazueiro trazendo a informação em primeira mão da saída do jogador, o lateral direito, o Clebinho. Aí o Guilherme Flazueiro primeiro trouxe que era para o Leganés, da Espanha. Mas o jogador, na verdade, está indo para o Itihad, de Tanger, do Marrocos. E aí, esses dois clubes, tanto o Leganés como o time lá do Marrocos, eles têm um acordo comercial que o clube espanhol negocia, atua na formação de treinadores e manda para o clube marroquino. Então, os familiares do Clebinho que passaram para o Guilherme Flazueiro estavam falando a verdade. Tinha toda a negociação e a situação sendo feita pelo time espanhol, mas o jogador vai jogar pelo time do Marrocos. Então, para quem estava acusando o menino que faz um trabalho muito bacana, o Guilherme Flazueiro, que ele teria dado uma barrigada, que ele teria errado, ele não errou não. Ele foi o primeiro a passar a informação. O primeiro doa a quem doer. Primeiro. Acabou. Vamos falar aqui agora. Do Gerson, por exemplo. Lá atrás, há quase um ano, estou falando do Gerson. Em 30 de maio, eu falei da casa que ele estava querendo voltar para o Rio. Foi o primeiro a falar agora que ele teria reunião com o Flamengo. Foi o primeiro a falar a proposta que o Flamengo fez. Agora, a gente ontem já falava para vocês que o Flamengo faria uma nova proposta pelo Gerson. A gente está aqui, cara, fazendo um trabalho sério e buscando sempre as melhores informações. Hoje, o Caio Mota confirmou a situação de uma nova proposta que o Flamengo vai apresentar para a Roma da Itália pelo jogador Gerson. E que a atuação do Jorge Jesus é importantíssima nessa situação. Porque o Jorge Jesus procurou saber como ele atuava na Fiorentina. Chegou à conclusão que na Fiorentina ele era quase como um segundo volante. É justamente o tipo de jogador que o Jorge Jesus está procurando. E aí, o Flamengo está, sim, interessado na contratação do Gerson, como o próprio Marcos Braz falou. E o Flamengo está fazendo o possível aí. Acredita-se que a proposta inicial do Flamengo tinha sido R$ 8,5 milhões por 45%. Então, o Flamengo pode estar subindo aí para a casa de R$ 10 milhões por 60%. Alguma coisa nessa faixa aí, tá, galera? Então, o Flamengo subindo o valor para contratar o Gerson. Mas é um valor alto, né, gente? É um valor alto. Eu, por exemplo, acho um valor alto, apesar de ele ter sido negociado por R$ 16 milhões de euros, eu acho que é um valor alto, né, a se pagar. Mas é um jogador jovem, 22 anos, e que pode crescer muito ainda e pode ser negociado. O Flamengo se tornou uma grande vitrine, como eu falei com vocês. Vamos falar aqui sobre Neymar. Depois eu vou falar sobre o zagueiro, né, o argentino, que surge aí também como uma possibilidade para o Flamengo. Tem interesse do independente. Cara, ontem começou a viralizar no WhatsApp uma situação de que o Neymar não se acertaria por causa do Messi, por causa de uma série de motivos, aquelas notícias malucas, que o Neymar não se acertaria com o Barcelona e que poderia, né, pintar no Flamengo como uma opção aí de empréstimo até a próxima janela. O Neymar faria um rebuliço danado no Flamengo, né, seria uma mega de uma contratação, mesmo que por cinco meses, né, e seria um reforço absurdo para o Flamengo, isso aí não há dúvida, se ele viesse e se tivesse alguma chance dele vir jogar no Flamengo. Até para vender camisa seria também uma explosão. A gente tem aqui, como eu sempre falo com vocês, um compromisso, muita gente perguntando e o Neymar tem chance, não sei o quê. Bem, eu conversei com o presidente Rodolfo Landim e o que o presidente Rodolfo Landim falou, não conversei em momento algum com o Neymar. Aí eu falei, perguntei, presidente, mas e se tivesse alguma chance? Ele falou, se o Neymar tivesse interesse, a gente também teria interesse. Ou seja, se ele quiser, a porta está aberta. O Flamengo tem interesse de ter um jogador como o Neymar, de ter um jogador como o Messi, de ter um jogador, entenderam, gente? É isso aí, o Flamengo, o Landim disse que não conversou em momento algum com o Neymar. Para quem não sabe, o Landim está na seleção como chefe de delegação, né? E aí surgem essas histórias, essas possibilidades. Inclusive, eu apurei com pessoas próximas dos jogadores, inclusive, que estão lá concentrados com o Neymar. Ele em momento algum falou sobre essa possibilidade de vir para o Flamengo. Ele em momento algum falou sobre possibilidade de vir para o mercado brasileiro agora. Ele só fala em jogar no Barcelona, na Europa. Isso é o que o pessoal passa, tá? Os colegas dele, essas pessoas que estão próximas a ele passam. O que a gente sabe? Que os jogadores e colegas e tudo mais, óbvio, comentam, né? Que pessoas do Flamengo perguntam. Ah, ele falou alguma coisa, não sei o quê. Mas não passa de boato, tá? Especulação. E apenas isso. A gente tem as aspas aí, a declaração do presidente do Flamengo, dizendo que sim, se ele quisesse vir, seria interessante para o Flamengo. O Flamengo quer que ele venha. E que não conversou, que não teve conversa do Flamengo ainda com o Neymar. Então, gente, só para a gente esclarecer, trazer as coisas para vocês, né? Vocês querem saber o que está acontecendo. E não é bom a gente ficar, às vezes, com essas notícias aí que só deixam a ansiedade bater na porta. E a gente traz aqui a verdade para vocês. Galera, então é isso. Lembrar você de utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. As lojas online oficiais do Flamengo. Onde você pode adquirir, inclusive, álbum e figurinhas do álbum do Mengão, da Panini, com desconto. O único lugar que você pode conseguir desconto no álbum e nas figurinhas, 5%, é com o cupom PAPA. O mesmo cupom PAPA você pode utilizar na S1 Brasil, a melhor IPTV do mercado. Você acompanha todos os programas, séries, jogos. S1 Brasil, link na descrição, comentário fixado. Junto com o nosso link do Telegram, para você receber as notificações dos nossos vídeos. Aqui, assim como lá no Guilherme Flazueiro, os seus canais do Flamengo no YouTube, independentes. Canais que trazem notícias, verdadeiras notícias, cara, que você não esperava receber. Você encontra aqui, nesses canais parceiros, Deco SRN também, Zona Rubro Negra, Domínio Rubro Negro. Nós tentamos fazer um trabalho sério, honesto, trazendo informações para vocês, sem inventar. Ah, tem chance do Neymar vir para o Flamengo. Não, a gente esclarece tudo o que está acontecendo para vocês, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Um grande abraço, saudações Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Fui! Fala, Nação Rubro Negra. Hoje nós estamos aqui nas Faculdades Integradas Simonsen, que também faz parte da Unicebe e também Estúdio com Bolsas. Que estão aí com a gente no canal, você pode conseguir até 80% de bolsa num curso das Faculdades Integradas Simonsen. E, claro, muitas outras faculdades por todo o Rio de Janeiro. É só se cadastrar aí no Estúdio com Bolsas.